O programa O Semeador traz para você agora uma mensagem que vai falar ao seu coração com o diácono Edilson Silva Livro de Lucas capítulo 1, versículo 37, que diz assim nesta noite, para sua breve meditação Porque para Deus, nada é impossível Porque para Deus, nada é impossível Ouvinte, meu amado irmão Estas foram as palavras de um anjo Que apareceu a uma jovem por nome Maria Diz ali, meu amado irmão, que antes disso, este mesmo anjo apareceu a um casal de idoso Um casal de idoso por nome Zacarias Que era casado com uma mulher de nome Isabel Diz a palavra de Deus, querido ouvinte, amado irmão Que Isabel era estéreo Zacarias era um sacerdote Homem piedoso Fiel a Deus Mas era um homem incompleto Era fiel a Deus Honesto Homem justo Mas era incompleto Porque naquela época, aqui não gerava, aqui não tinha filhos Era taxado de maldito Amaldiçoado E um belo dia estar Zacarias no templo Cumprindo com o seu dever Trabalhando na obra de Deus Oferecendo sacrifício pelo povo de Israel Só que Deus tinha um projeto Para fazer na terra Deus tinha uma promessa para cumprir Que promessa era essa? A promessa Que nasceria um homem Que prepararia o caminho Para Cristo Pregar As novas As boas novas Amado irmão Deus, ele é diferente Do ser humano E como é diferente O seu trabalhar O seu operar Surpreende a todos Diz a Bíblia Que ele Envia um anjo Para se apresentar A Zacarias A Zacarias no momento Que ele oferecia o sacrifício Eu acho lindo aqui Porque quando você está Trabalhando para Deus Deus também está trabalhando Pela tua vida Quando você está Quando você está trabalhando Para o Senhor Jesus Quando você se dedica Na obra de Deus Deus está trabalhando Por você Deus está Olhando para você Deus está vendo As tuas necessidades E eu quero dizer E eu quero dizer para você Nesta noite Que nada está perdido Para você Aleluia Você pode até achar Que não tem mais jeito Que Deus te esqueceu Que não tem mais solução Para o teu problema Deus surpreende E não é surpreendido E ele é Deus Do impossível Na tua vida Aleluia 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 Diz a palavra do Senhor Amado irmão Que desce O anjo Diz Zacarias Eu que assisto Diante de Deus Tu és um homem justo Piedoso Mas eu estava Diante de Deus E ele estava Te assistindo E ele mandou Eu descer Zacarias Para te dar Um recado A boa nova Uma notícia De alegria Eita glória Aleluia O Senhor Me enviou Para te dar Uma notícia De alegria Aleluia O Senhor Me enviou Para te dar Uma notícia De alegria Aleluia A Zacarias Fala Que notícia É essa Que notícia É essa O anjo Fala Aquilo 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 Que tanto Tu almeja Aquilo Que há tanto Tempo Tu espera Aquilo Que tu tinha Como perdido Aleluia Vai acontecer Zacarias A Zacarias Diz O que Que vai acontecer A tua mulher Isabel Vai ter Um filho Aleluia Aleluia A Zacarias Como assim Como é que pode Eu sou velho Sou avançado Dindade E a minha mulher Além de ser velha É estéreo Ei Ei Olha para mim Aqui Olha para mim Olha para mim Aquilo Que é impossível Para você Para Deus É possível Não perca A desesperança Deus irá Confundir a terra Para te dar vitória Deus irá Confundir a terra Para te dar vitória Deus Ele vai Aleluia O vira a volta Deus complica Tudo Deus não Precisa Da sua opinião Para ele Trabalhar Porque ele Sabe fazer E quando ele Vai Ele surpreende Aleluia Aleluia Crer essa palavra Zacarias Disse Não Não tem como Isso acontecer O anjo fala Zacarias Por que tu duvidaste Das minhas palavras Tu ficarás Mudo Tu ficarás Mudo Até que se Cumpra A palavra Que eu falei Zacarias pagou um preço Por não crer Você tem que crer Você precisa Acreditar Deus vai fazer Aquilo que há muito tempo Você pediu E não aconteceu Ainda Você já tinha pedido Até as esperanças Mas Jesus Manda te dizer Nesta noite Traga uma notícia Que vai alegrar O teu coração A notícia é O milagre Vai acontecer Na tua vida O milagre Vai acontecer Na tua casa Aleluia E a Bíblia diz Que um belo dia Está uma jovem Desposada Noiva Em um quarto De repente Aparece o anjo O mesmo anjo Maria salve A graciada Ela diz Que saudação é essa? Tu foste Escolhida Para que? Para ser Aleluia A mãe Do filho de Deus Jesus E ela disse Como isso vai acontecer Sendo eu Virgem E nem ainda Casei com José Homem nenhum Me tocou Se preocupa não O que vai acontecer Na tua vida É um projeto De Deus E Deus Vai fazer Do jeito dele Lembra Da tua prima Isabel Lembra Estério É Idosa É Da grávida Porque para Deus Maria Nada é impossível Porque para Deus Nada Nada É impossível Porque para Deus Nada 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 É impossível Maria disse Que se faça A vontade Do Senhor Na minha vida Isabel ficou grávida Mãe De João Batista Prima Da mãe De Jesus Maria Deus Vai cumprir Deus Colheu você Para um propósito Não Queira saber Como ele Vai fazer O propósito Ele Vai fazer Ele Vai fazer Ele Vai Fazer Aleluia 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 Você que há muito tempo Tem esperado um milagre Você que há muito tempo Tem esperado Deus agir E Deus não agiu Já passou tanto tempo e nada ainda Ei Deus vai chegar no momento certo Quando ele chegar Ele vai te surpreender Ele vai fazer o impossível Ele vai fazer o impossível Aleluia Agora Amém crente Amém crente Aleluia 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 Aleluia